Olá, pessoal. Foi noticiado pela Rádio Litoral que a Câmara de Vereadores da cidade de Cabo Frio aprovou um projeto de lei que obriga as escolas privadas a dar o desconto de 30% enquanto perdurar a pandemia. Então, esse projeto de lei vai para o prefeito, para a sanção, e após a publicação ele passa a valer. A questão aí é a competência. Tem o município, a Câmara de Vereadores, o prefeito de uma cidade competência para conceder obrigatoriedade de desconto em escolas? Isso é discutível, pode ser revisto judicialmente. Provavelmente as escolas entrem para reverter essa situação, porque realmente há um conflito aí, porque como se trata de uma questão contratual, talvez a prefeitura não tenha competência para tal. Eu digo talvez porque estamos vivendo um momento sem precedentes na história moderna. Então, o judiciário, baseado em tudo o que está acontecendo, pode validar essa decisão. Não deixa de ser uma vitória para os consumidores. Não deixa de estar sendo caminhado juridicamente, por forma legislativa, dando endosso, já até um entendimento meu, que desde o começo dessa pandemia, entende que as escolas seriam obrigadas, sim, a dar esse desconto. O melhor caminho é a negociação, porque a negociação direta entre pais e escolas torna o desconto é obrigatório, torna o desconto imutável. Acabou a pandemia, volta-se ao preço original e as crianças voltam à escola. Quando é por uma decisão judicial ou também por uma decisão legislativa, tanto de município e Estado também quanto do governo federal, isso pode ser revertido e os pais terem que complementar essas mensalidades depois, gerando um outro problema. Então, vamos ficar ligados, vamos ficar atentos. Nada que for decidido hoje pode continuar amanhã, pode ser revertido. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade. O melhor caminho é a negociação. Tentem negociar com a escola. Talvez, se a escola bater pé e não quiser dar um desconto, talvez não seja um bom lugar para o seu filho estar, porque a escola tem que ser parceira dos pais. Eles prestam um serviço, mas também prestam uma parceria. Eles estão, por horas, com o que é de mais sagrado e mais valioso na nossa vida, que são os nossos filhos. Então, fica ligado nessas informações, porque você tem direito.